A informa a hora certa. Seis e cinquenta e nove. Todos Guarujá, há vinte e cinco anos, oferecendo serviço de qualidade. Na Todos Guarujá, você encontra diversos modelos de todos manuais e motorizados, coberturas em policarbonato, tela de sombreamento para proteção solar, além de cortinas e persianas sob medida. Ligue e agende uma visita. Parcelamos em até seis vezes no cartão. Todos Guarujá, inovação e praticidade. Ligue agora. Três três meia cinco trinta e nove quarenta e oito. Três três meia cinco trinta e nove quarenta e oito. Todos Guarujá. Bom dia! Muita música, alegria e informação. Bom dia, Difusora. Bom dia! Difusora. De segunda a sexta, dez sete e às oito da amanhã. Tem boca do povo na sua Difusora Pantanal. É a hora da hora. Hora certa. Sete horas. A partir de agora, 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 um jornalismo com credibilidade e responsabilidade ganha espaço na sua Difusora Pantanal. Difusora! Ahahahah! Polícia! Polícia! Previsão do tempo! Previsão do tempo! Flashes ao vivo da nossa unidade móvel. Política e entrevistas. Está entrando no ar, ao vivo, para todo o Brasil. Programa Boca do Povo com Verde Paula! Verde Paula! E o melhor da notícia! Alô, amigos, muito bom dia! Estamos iniciando mais uma edição do nosso Boca do Povo e conforme prometido na semana passada, aqui estamos nós de novo, outra vez, novamente. Eu quero parabenizar o pastor Diogo Ajala, que ontem fez um culto maravilhoso, abençoado, muito forte. Você que tem problemas aí, depressão e outras coisas mais, ligue pra ele, 992321280. Vou repetir, 992321280. Vamos começar a semana, começar o dia de hoje com a palavra amiga do pastor Diogo Ajala. Alô, pastor, bom dia! Muito bom dia, B, bom dia, povo mais que vencedor. A palavra amiga de hoje está em Ageu 2, 9, que diz assim, a glória dessa última casa será maior do que o da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar te darei a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha que coisa poderosa, não importa o que você viveu até chegar aqui. A palavra diz que está chegando uma glória maior, um tempo novo na sua vida, e nesse lugar, é o lugar que o Senhor vai te dar a paz. Está precisando de paz? Quer viver algo melhor em Deus? Toma posse e desfrute disso, e assim será. Dia poderoso e abençoado, forte abraço, até mais! Difusora Editorial. Não pode a Energiza ou Águas Guariroba fazer qualquer serviço na sua casa, comércio ou indústria, sem te notificar com prazo de 72 horas de antecedência de que haverá uma inspeção extraordinária, ou até mesmo a troca de qualquer equipamento instalado. Isso é crime passível de prisão da equipe que estiver fazendo sem autorização. Ainda que houver gato de energia, esse procedimento é padrão, e mesmo que a Energiza ou Águas Guariroba tenha a certeza de que você possui um gato na energia ou na água, mesmo que a equipe estiver acompanhada pela polícia, seja civil, militar e até a Polícia Federal, não é legal a invasão da sua propriedade. Portanto, não é permitido que invadam a sua casa para fazer o que quer que seja. E se não obedecerem a notificação que deverá ser feita 72 horas antes da vistoria ou troca de marcadores, pode chamar a Polícia para a Polícia e a Polícia para a equipe que por aventura invadir a sua casa, comércio, escritório ou indústria. No caso da Energiza, que pode utilizar do ardil de que sua casa, empresa, indústria ou escritório, corre o risco de pegar fogo, mesmo assim ela precisa notificar antes de fazer qualquer serviço, inclusive o de cortar o fornecimento se você estiver em dia com a conta mensal que deve ser paga à concessionária. Esse procedimento legal não está sendo observado e está imperando uma truculência da empresa contra consumidores nos estados onde a Energiza opera e especialmente em Campo Grande e cidades do nosso interior onde essa concessionária possui clientes e fornecimento. O desconhecimento dos consumidores facilita esse tipo de truculência, favorecendo a essa concessionária agir as coisas à sua maneira, ignorando que o domicílio é inviolável e que sem uma notificação antecipada sobre o serviço que a concessionária pretende fazer, é crime qualquer procedimento sem autorização do dono do imóvel. Se a concessionária invadir ignorando os direitos dos seus consumidores, ela ficará sujeita a responder pelo crime de invasão de domicílio, inclusive por dano moral causado ao consumidor violado diante da truculência que a Energiza tem procedido contra os consumidores dos estados onde ela opera, notadamente a Paraíba, Tocantins, Rondônia e Mato Grosso do Sul. Exerça seu direito na plenitude. Exija que as equipes que forem ao seu domicílio respeitem o seu direito antes de fazer qualquer inspeção ou qualquer outro serviço, entre eles a troca de medidor. Ainda que você tenha gato de energia e a energiza queira fazer uma verificação, ela necessita notificá-lo 72 horas com antecedência. O procedimento, sem respeitar essa regra, é crime. Assim como, depois de notificado, se você estiver cometendo fraude contra a concessionária, também responderá por crime. É preciso agir dentro da lei. É necessário que o consumidor conheça seus direitos e reaja contra quem quer que seja que deseja ultrapassar essa barreira criada para proteger os consumidores dos maus gestores que pensam ser possível invadir a propriedade e fazer a sua justiça o que não é legal e que se constitui crime. No caso, se a concessionária, seja ela de água, esgoto ou energia, insistir em desrespeitar o seu direito, chame a polícia para ela e exija que ela o notifique antes de realizar qualquer serviço na sua casa, comércio, escritório ou indústria. Conheça os seus direitos e haja em cima daquilo que a lei lhe garante. Bom dia. Bom dia. Para você que é justo e que é honesto. Bom dia. Boca do povo com B de Paula, filho. Olha, são sete e oito. Nós estamos ao vivo pela viamorena.com para todo o Brasil e todo o mundo. Muito obrigado pelo carinho de vocês e pela sua audiência. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou falar com o Guilherme Filho. Está aqui todo de cor de rosa, contrariando a ministra, que deve estar muito triste com ele. Ela, por sinal, ela nos assiste todas as manhãs quando ela está acordada. Seu Guilherme, bom dia. Bom dia, B de Paula. Bom dia, ouvintes da Difusora, assinantes do Via Morena. Bom dia, Índio. Bom dia, Gegê. Bom dia, Sabiá. Temos aí, nesta manhã, já alguma notícia daqui a pouco o Índio vai nos transmitir do Sérgio Cruz, não é mesmo, B de Paula? Exato. Umas bastante animadoras e um final de semana que mostra que a política não está parada, também, mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Olha, a Dilma montou uma igreja. Epa. Dilma montou uma igreja. Lá vem. Nome da igreja. Igreja Quadrangular do Redondo Quadrado. É 30% de 25. É do quadrado redondo. Igreja Retangular do Quadrado Redondo. De 30%. Portanto, não é 30%. Está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%. Ô, Valdeci, deixa isso para depois. Você não imagina a igreja Quadrangular do Redondo Quadrado. Olha que confusão. Que confusão do cacete essa. É verdade, é verdade. É verdade. Mas a política está fervendo, viu, Beto? Está fervendo? Está. Está animada. Vamos falar sobre isso daqui a pouco? Vamos falar sobre isso já já? Vamos falar sobre isso já já. Então eu vou chamar Tempo e Temperatura com Dona Erika Fernanda. Alô, Dona Erika, bom dia. Oi, Bi. Bom dia. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Semana começa quente. Os termômetros podem bater a casa dos 40 graus em várias regiões do estado. A última segunda-feira do mês de outubro será de muito calor em todo o Mato Grosso do Sul. Temperatura máxima prevista de até 40 graus e pancadas de chuva em áreas isoladas estão previstas. Em Campo Grande, o dia amanheceu claro, o sol já brilha forte. Mínima agora de 23 graus e à tarde a máxima será de 35. Na região sul do estado, em Dourados, Ponta Porã, Bela Vista e Naviraí, tempo parcialmente nublado agora pela manhã, mas à tarde o sol aparece e pancadas de chuva estão previstas em áreas isoladas. Temperatura máxima de 35 graus. No leste do estado, 34 graus em Três Lagoas, Aparecida do Taboado, Selvíria e Bataguaçu. E no Pantanal do estado, calorão de até 40 graus em Aquidauana, Miranda, Ladário e Porto Murtinho. Tem previsão de pancadas de chuva em algumas regiões, mas de forma rápida e passageira, porque o calorão, o sol forte, devem predominar durante todo o dia nesta última segunda-feira do mês de outubro. Agora em Campo Grande, mínima de 23 graus e à tarde a máxima atinge os 35. E com notícias do site Boca do Povo News, Érica Fernanda para a Rádio Difusora. Uma ótima semana a todos e até amanhã. Difusora! Agora, no seu programa Boca do Povo, Cotação Agropecuária! Gabriel Borges, bom dia! Bom dia, B! Com valorização, o boi gordo abre a semana a 157 reais e a vaca gorda a 147 reais. Com pagamentos à vista, livres do Fundo Rural. Na batida do martelo, o quilo vivo é cotado nos seguintes valores. Bezerro Nelor, 7,70 o quilo vivo. Bezerra Nelor, 5,80. Boiadeira Nelor, 4,50. Cruzada, 3,80. Bacaliza, 4,60. E o boi magro, 5,10 o quilo vivo. Já o quilo das sementes de capim. Braquiara, brisanta, marandu, 10,50. E a MG, 5,12 reais. No mercado físico de preço ao produtor, litro do leite tipo C, 1,03, milho 60,33 e soja, 79 reais. Na agenda de hoje, leilão de machos Correia da Costa, às 17 horas na Estância Orce. Quer vender ou comprar o seu gado, trator ou implemento? Acesse Boca Agronegócio no Facebook. Gabriel Borges, leiloeiro rural, difusora Pantanal, levando as cotações ao campo. Boa semana a todos e um abraço, B! Você está ouvindo o programa Boca do Povo, ao vivo para todo o Brasil. Boca do Povo, com B de Paula, filho. Hoje são 7 horas e 13 minutos. Seu Guilherme, hoje é dia do funcionário público. Sem dúvida alguma. Hoje é dia do servidor público. Que legal, hein? Não é ponto facultativo porque foi antecipado para aquele feriadão do dia 10 de outubro, lá da segunda quinzena. Mas é hoje, sem dúvida alguma. Vamos cumprimentar, né? Sem dúvida alguma, hoje merece toda a homenagem a esses que são responsáveis pelo funcionamento da máquina administrativa em todos os níveis. Funcionário público federal, estadual e municipal. Legal. Olha, o Buga Mantini está aqui comigo no Via Morena, mandando um abraço para todo mundo. Senhorinha Hilário, mandando um abraço. Luciano Estrela, mandando outro abraço. Um abraço, Jorge Otubo, mandando um abraço para todos os funcionários públicos pelo dia de hoje. Função nobre e digna, diz ele. A Neide Vilela, dá o seu bom dia. E a Maria Albrez, também, pedindo para a gente mandar um alô lá para a cidade de Iteranos. Vamos mandar um beijo para aquele pessoal. Manda um beijo para aquela turma de Iteranos, que é audiência de cabo a rabo. São sete e quatorze. Vou dar uma olhada aqui também no nosso Facebook. Luciano Estrela, Selma Iara Gomes, Júlio Cheda, Jorge Otubo, Antônio Santos, César Ferreira. Entre as pessoas que estão acompanhando aqui pela Via Morena, já estamos com oitenta e dois. Mas nós vamos chegar a trezentos, se Deus quiser. São sete horas e quatorze minutos. Alex Scaramuça, bom dia! Bom dia, B. Bom dia, amigos. Com a conclusão do recapeamento na rua Antônio Maria Coelho, a Prefeitura de Campo Grande enviou a frente de serviço para a rua Treze de Maio, que receberá um novo asfalto entre as avenidas Eduardo Elias Aram e Fernando Correia da Costa. O trabalho está concentrado no trecho entre as ruas Aníbal de Toledo e João Pedro de Souza. A obra integra o planejamento definido com a Águas Guariroba, que vai refazer o asfalto em trecho das vias onde a rede de esgoto com tubulação antiga será trocada por encanamento de PVC. Até dezembro de 2020, está prevista a execução de 60 quilômetros de recapeamento. Depois de concluído o recapeamento da Treze de Maio, será a vez de recapear a rua Euclides da Cunha, entre as ruas 25 de dezembro até a Ceará. Com notícias da Prefeitura de Campo Grande, Alex Scaramuça para o programa Boca do Povo. Política, assuntos do dia a dia, entretenimento para toda a família, é Boca do Povo, com B de Paula Filho. Difusora, são 7h16. Imagina um camarada que matou o outro porque o cara fez bullying com a voz dele. chamando ele, o cara dizia que ele era o Pato Donald. Depois, o cara começou a chamar ele de Pato. Até que um dia, irritado, ele sacou de um revólver e encheu o cara de bala. E o cara não aguentou, claro. E me mandaram a gravação aqui e vocês vão conferir se esse infeliz pode ser chamado de Pato. A motivação deste assassinato teria sido porque Fainho tem um problema na voz. E Jonas tirava sarro dele com muita frequência. Na noite do dia 29 de julho deste ano, Fainho não aguentou mais as provocações e acabou assassinando Jonas. Fainho, você matou o cara lá porque ele zombava, porque você tem problema na voz, é isso? Isso! O Ana virou já três meses, abusando da minha Ana. O meu irmão morreu. Ele foi, no vagão do meu irmão, me chamando de Pato Donald. Minha família, o tempo dele saiu de lá. Ele saiu, porque eu fui do mar. Ele começou a abusar da minha Ana de novo. Me chamou de Pato. Pato Donald, de moça. O princípio de montanha. O Israel tirou de cima de mim. Ele tirou e ele voltou me chamando. Que raio, foi na distração. De um monte de coisa. De um monte de coisa. O que chamava de Pato Donald? Pato Donald, de rádio, foi na distração. Só fui assim. Só fui aqui, ursício. O senhor aguentou mais as provocações? Ali, ali, ele voltou na cima de mim. Mas tem homem. É um homem errado e deu tiro nele. Aí você pegou e atirou nele. Sim, eu peguei um revolver e deu tiro nele. Pô, mas se não chamar esse cara de Pato Donald, eu vou chamar ele do quê, bicho? Ele vai ter que sair matando o mundo. Mas o amigo, por ser amigo, podia chamar ele de cisne. É, não, né? É que Pato, né? Numa conta, né? Ele paga o Pato. Paga aí o Pato. Xiii! Sete e dezoito. Bom, Gigi, seu Moacir já chegou por aí? Seu Moacir está aqui só escutando o problema. Deixa o seu Moacir aí, deve estar dando risada dessa situação. Seu Guilherme, vamos falar rapidinho de política. Claro, vamos ver. O que tem de novidades aí para a semana? A novidade é que no final de semana, o Solidariedade realizou sua convenção estadual. Assumiu o comando do partido no nível estadual, o vereador Papi. 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 É Papi ou é Papi? É Papi. 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 Papi, perdão. E ele tem uma... E a convenção foi marcada também pela apresentação do que já esteve aqui conosco, inclusive, dando entrevista, o ex-secretário de obras, Marcelo Miglioli, ex-candidato ao Senado, que foi apresentado como pré-candidato a prefeito do partido. A convenção bastante mobilizada, uma pré-convenção típica de lançamento de pré-candidatura, pela mobilização intensa, pelo trabalho, pelo cuidado em manter esse ambiente de quase que de campanha eleitoral propriamente dito, e que mostrou também uma presença bastante marcante do PSDB nessa convenção. Estava todo mundo lá, João. Então, evidentemente que o presidente da Câmara estaria, porque o seu colega estava sendo empossado, mas estava também o líder do PSDB na Assembleia, deputado professor Rinaldo, estavam outras lideranças do PSDB, mostrando que o Miglioli, embora tenha deixado o PSDB, não deve ter perdido pelo menos o entusiasmo de parte do PSDB com a candidatura dele. Estava bem prestigiado lá. É o primeiro pré-candidato a se colocar mais recentemente, mais objetivamente, publicamente como candidato, de um partido estruturado, de um partido com tempo de TV e tal, partido médio, de grande estrutura, que vem aí para essa disputa. Começam a surgir assim os pré-candidatos a prefeito. Viram outros adiante, sem dúvida alguma, mostrando que o ano eleitoral não é a partir de janeiro. O ano eleitoral já começou. Estamos a um ano da eleição e, portanto, estão todos trabalhando e sem perder tempo daqui para frente, Medipalda. Guilherme, alguma novidade para essa semana? A expectativa continua sendo a apresentação das emendas ao orçamento, que deve começar a mobilizar os parlamentares, e a expectativa do envio pelo governo do Estado para a Assembleia Legislativa, de um pacote de projetos com mudanças estruturantes, sobretudo no que diz respeito ao comportamento da receita, para melhorar a arrecadação, coisa que o vale. São, provavelmente, decisões delicadas e complicadas, que vão demandar bastante discussão por parte dos deputados estaduais, mas o pacote ainda não chegou. Ele vem sendo delineado, vem sendo conversado bastante nos bastidores, tem havido a presença na Assembleia Legislativa dos articuladores do governo caminhando por lá, pelos gabinetes, estão preparando o ambiente para esse ambiente de decisões que devem vir aí, provavelmente junto com o orçamento que deve ser votado até o final do ano. Obrigado, senhor Guilherme, um abraço, bom dia, boa semana. Boa semana e amanhã estamos de volta. Legal. Aqui na viamorena.com, Lidomar Augusto, bom dia para todos vocês na rádio. A Dirce dos Santos desejando um bom dia para nós, o Edmar Correia, bom dia, ótima semana a todos da Difusora, todos os seus ouvintes e o nosso abraço. Obrigado. Bom, são 7h21, senhor Moacir, bom dia. Bom dia, Benito. Hoje nós vamos falar para o Oswaldo Silva, ele mora no Jardim Aeroporto e quer um tratamento natural para nefrite. Senhor Oswaldo, o tratamento da nefrite, ele é um tratamento não muito lento, mas é eficaz. Três meses, o senhor está curado. E qual é o telefone que ele pode ligar para o senhor depois das oito horas? 999-39-2075. Repetindo, senhor Moacir. 999-39-2075. Legal, senhor Moacir, muito obrigado, um abraço. Eu que agradeço, Beripaulo, outro. Você está ouvindo o programa Boca do Pouco com Beripaula, filho. Beripaula. Olha, já são 7h22, o Everton Falcão Garcia passando por aqui, na viamorena.com. Obrigado, Everton, um abraço para você. Na sexta-feira, eu quando falo de qualidade de ensino, eu sempre bato numa tecla. É o investimento mais barato que qualquer nação pode fazer. Os países asiáticos só evoluíram como países de primeiro mundo depois que despejou educação ao povo. A última vez que esteve aqui no programa o governador Reinaldo Zambuja, eu fiz um pedido pessoal a ele. Governador, por favor, eu vou te fazer um pedido. Olhe com carinho para a creche ZEDU, para o CI ZEDU. Creche de educação infantil é aquela coisa. E ele me prometeu, falou, não, B, o ZEDU é uma tradição que os governos passados sustentaram, apesar que governo de Estado não deve se meter em educação infantil. O ZEDU era um exemplo de como ficaria, um modelo de como os demais, as administrações deveriam conduzir a educação infantil. Infelizmente, não foi o que aconteceu. A secretária boiadeira, a tal de Maria Cecília Amêndola, da Mota, teve uma infeliz ideia de tirar professores e colocar recreadoras. Olha, estava na cara que não ia dar certo. Além da coordenadora do ZEDU, que esta mulher é uma das coisas mais terríveis que já foi mantida pela tal de Secretaria de Educação do Estado. Ela foi mantida no cargo, ela está sendo investigada, ela faz bullying com professoras. O modelo de professora dela é a professorinha bonitinha e ela desconhece que a pessoa com quanto mais idade, mais prática ela tem. E que na educação não existe idade, existe qualidade. E que ela nunca preservou isso. Na sexta-feira, sexta-feira, uma recreadora, imaginem os senhores o que eu vou dizer, uma recreadora deu de dedo na cara de uma mãe de aluno, mandando a mãe de aluno calar a boca, dizendo que tem nojo das crianças, inclusive falou para a mãe que começou a filmar, olha, eu tenho nojo dessa tua criança, desse teu filho. Quer dizer, esse é o nível. Isso é um perigo para as crianças que estão lá dentro do ZEDU. Aliás, nem recreadora que não tem formação alguma tem saco para aguentar essa coordenadora, porque de 25 nomeadas só ficaram 12. 13 foram embora, com nojo da tal de ZEDU. Então a ZEDU se desmoronou, acabou. Não, é um depósito de crianças. De uma educação da mais alta qualidade, virou um depósito de criança. Isso graças à secretária Maria Cecília, que é especialista em fechar escolas. Ela é especialista em fechar escolas. E graças à coordenadora, que também não fica atrás, porque é protegida pela secretária. E ela tem mais, a coordenadora tem mais de cinco processos, sendo investigada, inclusive, pelo Ministério Público. E não acontece nada, porque ela é blindada pela secretária de Educação. É uma pouca vergonha um negócio como esse. Eu vou hoje ao governo do estado e vou falar para o governador, que é meu amigo, e que é um homem de palavra. Eu vou cobrar a palavra dele em relação ao ZEDU. Eu vou lá cobrar a palavra dele em relação ao ZEDU. E tem mais. Na sexta-feira chamaram a Carla, que é a diretora. A Carla disse, eu não vou aí não. Deixa o pau comer. Quer dizer, esse é o nível que chegou a ZEDU. Virou um depósito de crianças. É lamentável o que está acontecendo. É feio para o estado. E aí a gente entende a revolta das pessoas, da educação, em relação ao governo atual. Porque o governador já foi em Rio Brilhante, tomou vaia, foi em outros lugares, saiu vaiado. Não é ele que é o ruim. É a secretária que ele tinha que trocar e não trocou até hoje. Secretária entende mais de boiada, de boi, com boi de corte, do que de educação. É lamentável isso. Eu fico triste com um negócio desse. Eu lamento, governador, e acho que é hora do senhor já tomar uma providência com relação à sua secretária, que já passou do momento de botar ela lá na rua e acabar com essa farra no ZEDU, que de escola para crianças da mais alta qualidade acabou virando isso, um parcão infantil da pior espécie. Bom, são 7h28, eu estou recebendo aqui a visita do vereador João César Mato Grosso. Bom dia, vereador. Bom dia, B. Gostaria de cumprimentar você e todos os ouvintes da Difusora Pantanal 101,9. É um prazer, uma honra recebê-lo no nosso programa. E é claro que a gente tem acompanhado o seu trabalho, entrega de academias ao ar livre, pista de caminhada na Vila Nasser, emenda parlamentar de 7 milhões para asfaltamento de parte do Aerorancho, emenda parlamentar de 1 milhão e 250 mil reais para a recuperação dos campos de esportes do Indubrasil e do buracão do Aerorancho. Quer dizer, todo esse trabalho que o senhor faz, ainda juntas e é isso, recursos para asfaltamento dos bairros Rita Vieira, Parque Dallas, junto ao BNDES. Como é que é dar conta de tudo isso, vereador? Bem, na verdade, quando nós nos comprometemos no nosso mandato de ocupar uma das cadeiras da Câmara, eu que sempre sonhei em ocupar uma cadeira dessa, a gente teve a responsabilidade de fazer um mandato diferente. O diferente que eu digo é um mandato mais participativo, um mandato não de gabinete, e realmente ir para a rua, conversar com a população, levar a verdade para ela e buscar recursos. Principalmente hoje, que a gente sabe como está difícil a situação financeira, acho que do país como um todo, e Campo Grande não é diferente, acho que o cobertor é curto, você cobra a cabeça, descobre o pé, se cobra o pé, descobre a cabeça. Está igual o secapuço, quando eu era criança eu usava muito o secapuço. Se não me cobria, imagina os adultos. Exatamente. Então a gente tem ido várias vezes para Brasília, buscado recursos, emendas com os nossos deputados federais, aqui eu gostaria de deixar um abraço para toda a bancada mais especial, para o Beto Pereira, para a Rose e para o Fábio Tradi, que são os deputados que eu tenho mais acesso, e que tem ajudado o Campo Grande, não só através das emendas que tem me encaminhado, mas também com emendas de bancada para a nossa querida capital. A questão do Rita Vieira é uma questão, acho que de outras legislaturas, não é uma briga do vereador João César, mas eu desde o início do nosso mandato abracei essa causa do Rita Vieira e Parque Dallas, até pela organização da presidente Iara do Rita Vieira e do Brival do Parque Dallas. Eu acho que é isso que nós precisamos em todos os bairros, ter presidentes engajados, com uma equipe de moradores persistentes, de forma muito tranquila, para estar lutando pelos seus direitos e não cansar. É o que eu falo para eles, se vocês cansarem, daqui a pouco sai o recurso, se o seu vizinho começou a luta este ano, vai levar lá para a apaventação primeiro. Então, na questão do Rita Vieira, a gente abraçou essa causa, e vamos ter, se Deus quiser, felicidade de iniciar essas obras ano que vem. O pessoal, os técnicos do BNDES me acompanhou, me acompanhou lá no local, para ver a viabilidade técnica e graças a Deus está caminhando bem. Vereador, Escola que Cuida já é uma lei que dispõe a oferecer material e palestras em toda a REME para prevenção de abuso sexual e infantil. É um projeto maravilhoso, chega em boa hora, e como é que ele vai ser desenvolvido? Na verdade, Bê, na hora que você estava falando com relação à educação, nosso mandato se preocupa muito também com essa questão. Tanto é que apresentei, tem vários projetos dessa área, a Escola que Cuida é um, psicólogos nas escolas, é outro projeto sancionado também, por conta dessa questão de bullying, evasão escolar, suicídio, então a gente precisa que esses profissionais estejam nas escolas para estar cuidando, estar fazendo um acompanhamento das nossas crianças e dos nossos jovens. E a Escola que Cuida vem no mesmo sentido, a gente vê casos, creio que não muito em Campo Grande, mas no Brasil todo, casos de abuso sexual das nossas crianças, onde as crianças não sabem como ela vai falar isso para o pai ou como ela vai falar isso para o professor. Então nada mais é do que apostilas, palestras, tanto para os pais, para os professores e para as crianças, mostrando a elas a prevenção e também sinais para poder estar dando para o responsável ou para o professor, sinalizando que ela está sofrendo algum tipo de abuso. Vereador, vai haver algum treinamento para os professores antes de colocar esse projeto em prática? É, a gente, essa parte da regulamentação fica a critério do Executivo, mas a gente tem conversado junto ao Executivo para que haja uma preparação dos nossos professores, dos técnicos, para que a gente possa ter um projeto não só no papel, mas um bom projeto de fato e de direito, para que as pessoas saibam que existe esse projeto e que acontece da melhor forma. A gente nota que o senhor tem trabalhado várias áreas, inclusive está pleiteando um prédio para a Defensoria Pública. Isso chega em boa hora, hein? Nada mais é que, na verdade, a Defensoria, hoje ela tem, se não me engano, são sete sedes, cada uma com uma matéria específica, defende um civil, trabalhista, penal, e de repente você imagina a pessoa que vem lá do bairro, pega ônibus, de repente perde emprego e chega no prédio errado. E, além disso, todos os prédios, com exceção de um, são locados. Então, o Defensor-Geral Fábio Rombi me procurou para que a gente pudesse fazer esse elo junto ao Poder Executivo, junto ao Prefeito Marquinhos Traj, para estar conseguindo a doação de alguma área, para que eles possam fazer a construção do prédio com todas as defensorias no mesmo local, para facilitar o atendimento, melhorar o atendimento para os nossos munícipes. E, graças a Deus, a gente conseguiu, agora está em trâmite de assinatura, para ir para a Câmara, para a Câmara aprovar. Mas a gente conseguiu já essa área, e o Fábio já está conseguindo também emendas federais para fazer a construção desse novo prédio. Vereador, e vamos falar do ano que vem. Política, como é que está a sua reeleição? Bem, minha reeleição, eu vou saber, às 20 horas, mais ou menos, do dia 4, acho que é dia 4 de outubro de 2020. Mas já está trabalhando. Estamos trabalhando, acho que isso, eu tenho falado para a nossa equipe, que o nosso trabalho começou em 2017, praticamente todos os dias nos bairros de Campo Grande, conversando com a população, ouvindo, e graças a Deus, graças a Deus, e a boa harmonia que existe, principalmente entre o vereador João César e o prefeito Marquinhos e todo o seu time de secretariado, a gente tem conseguido resolver e fazer as entregas. Então, acho que, enquanto tudo aquilo que eu deveria e que eu poderia estar fazendo no nosso mandato, acredito que eu esteja fazendo. Mas a eleição é uma caixinha de surpresa, e eu não sou mais novidade. Mas a eleição é igual plantar semente da Germiçu, você plantou semente boa, vai colher. Então, com certeza, ou melhor, se Deus quiser, a gente vai colher a nossa reeleição, porque estamos trabalhando dia e outurnamente para isso. Vereador, eu quero deixá-lo à vontade para mandar um abraço àqueles que ficaram conhecendo um pouco mais do seu trabalho, e convidá-lo para voltar mais vezes no nosso programa. Eu que agradeço, B, é sempre uma honra, acho que é a terceira vez que eu estou aqui já conversando contigo e com seus ouvintes, e deixar o nosso mandato à disposição, que nos acompanhem pelas mídias sociais, no João César Mato Grosso, tanto no Instagram, quanto no Facebook, no aplicativo Chamo João, e é um prazer sempre estar indo até a população, quem tiver alguma demanda, quiser marcar uma reunião com o vereador para ir até a sua casa, até o seu bairro, pode chamar, que com certeza a gente vai. No mais, deixo aqui um abraço a todos os funcionários da Câmara Municipal, a todos os meus colegas, em nome do nosso presidente João Rocha, que tem feito um belíssimo trabalho, a todo o meu partido PSDB, que eu tenho muita honra de estar presidindo pela segunda vez esse partido, e aos integrantes do nosso querido Instituto, que estamos juntos na pessoa do nosso presidente de honra, Carlos Alberto de Assis, e da nossa presidente Poliana Renovato. Obrigado, um abraço. Obrigado a você, B. Volte sempre. Bom, são 7h37, eu vou um rápido intervalo comercial e volto já já. Nilcea, informa a hora certa. 7h38. Loja Nilcea, estilo da cidade ao campo, apresenta a coleção de botinas anatômicas da marca Zebu, há 30 anos fabricando conforto e qualidade. Venham conhecer, Avenida Mato Grosso, mil e oitenta Centro, Watts, nove, noventa e oito, oitenta, quarenta e sete, trinta. A frutaria e mercearia Macaúba, do Ivan e da Rosângela, lá você vai encontrar frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. E na mercearia tem tudo o que você precisa para abastecer a sua casa com os melhores preços. É muita fartura, gastando pouco. Bora aproveitar. Frutaria e mercearia Macaúba, Avenida Carlinda Pereira Contar, número dez, no Bosque da Esperança. Lave seu carro com segurança e qualidade. No Rei do Jato, buscamos e levamos seu veículo. Aberto de segunda a sábado, das sete às dezessete horas. Lavagem simples, completa e higienização de ar-condicionado e bancos de couro, polimento cristalizado e muito mais. Rua Unicieto Severo Monteiro, número nove, Vila Margarida, em frente a SEMED, telefone nove nove dois oito nove noventa setenta. Primavera, Difusora Pantanal. Boca do Povo, vinte e cinco mil exemplares para todo o estado. Distribuição gratuita há mais de vinte anos. Boca do Povo, a revista que todo mundo lê. Domingo, tem Boca do Povo na Avenida Fonçupena, no centro de Campo Grande. Distribuição gratuita. Fique bem informado. Leia a revista Boca do Povo, a revista que todo mundo lê. Difusora. Concre-Sul pré-moldados, sempre o menor preço. Informa a hora certa. Difusora sete e quarenta. Aê, companheiro, tá pensando em iniciar uma construção? A Concre-Sul é uma empresa sumatogrossense, especializada em construção de pré-fabricados de concreto. E os preços são imbatíveis. Temos galpão para indústrias, galpão para sua chácara ou fazenda, estrutura para prédios, salões de festas, e também galpão para quadras de esportes. Concre-Sul, sempre o melhor preço de galpão. Visite o Instagram e o Facebook da Concre-Sul. Ligue trinta vinte e cinco meia quatro vinte e cinco. Vou repetir. Trinta vinte e cinco meia quatro vinte e cinco. Concre-Sul. A música que eu gosto é Difusora Torca. Você está ouvindo Programa Boca do Povo, ao vivo para todo o Brasil. Verde Paula. Direto das rumas, Flash, Flash, Cento e um. Júlio Marcos, o Braginho. Bom dia, Braginho. Bom dia, amigos da Rádio Difusora. Falamos ao vivo aqui da Super Pro, gente. Olha, são mais quatro dias. Vem para você aproveitar ofertas incríveis desse mês da Super Pro, aqui na São Borja. Corra, aproveite. Vem para cá. Verdade, você que é mecânico, eletricista, a obra está produzindo? Quer produzir mais? Vem para cá. As melhores ofertas estão aqui na Super Pro. na Rua São Borja, quinhentos e sessenta, próximo aqui do Coronel Antonino. É a loja de quem gosta de máquinas e ferramentas de alta performance. Tudo para o seu dia a dia. Tudo para a sua obra, reforma, pertinho, pertinho de você. É verdade. O endereço, eu já falei para você, então venha correndo. Está na área, venha e confira as grandes ofertas. Comprou máquina de solda pós-chic walker, dez de noventa e nove reais, ganha uma máscara de solda WK71. As melhores ofertas para facilitar a sua vida. Curadeira de impacto, quinhentos watts, máquina só dez, de dezenove e noventa. Agora é hora de economia. Do início ao fim da obra, hein? Ele é produto colocado cinquenta metros, vinte e cinco milímetros, pode leve, só trinta e nove e noventa vista. Gostou, você que está ouvindo Bede Paula, a boca do povo, vem pra cá. Estou falando Superpló, ótimos preços e um bom atendimento à loja do profissional aqui na São Borja quinhentos e setenta, nos autos do Coronel Tonino. Superpló, difusora padronal Bede Paula, você em primeiro lugar. Olha só o sete e quarenta e dois, vai o nosso abraço pro Adeildo Matos, o Diego Carvalho de Souza, parabenizando pelo programa, e ao vereador João César Mato Grosso, por ajudar o Aerorancho. O Silas Alves, parabéns, vereador César Mato Grosso, pelo belo trabalho que vem fazendo em todas as regiões dos bairros de Campo Grande. A Cátia Ribeiro Mota, mandato atuante do vereador João César Mato Grosso, Iracilda Benites. Bom dia, vereador João César. Bom dia, Deus o abençoe. Parabéns a todos. Parabéns pelo seu mandato. A Cátia Ribeiro Mota, parabéns pela preocupação com a população do pleito junto à Defensoria Pública. Quer dizer, está bem o vereador. O vereador está... Está dando de bop, não é? Não é verdade? Seu Pop, bom dia. Bom dia, Bedi Paula, bom dia a todos. E aí, como é que está o esporte, seu Pop? O fim de semana, muito movimentado, campeonato brasileiro, que é a pedida sempre, então nesse final de semana, todos esperavam que o Flamengo, o Palmeiras tropeçasse, mas a diferença segue para o Flamengo em 10 pontos. O Flamengo manteve os 67 pontos ganhos, ganhou só de 1 a 0 do CSA lá no Maracanã lotado, acho que estava meio de ressaca daquele 5 a 0 no Grêmio, então ontem o Flamengo não foi tão bem. Ah, tem que chutar a bola em gol, não vamos chutar não. Fez só 1 a 0, mas o que vale são os 3 pontos, são os 3 pontos. O Palmeiras também ganhou no finalzinho, ganhou lá em Florianópolis do Havaí, por 2 a 1, e manteve essa diferença de 10 pontos. Quem vai chegar na final? Com certeza o Flamengo, 10 pontos de diferença, faltando 10 rodadas, eu acredito que ninguém alcança o Flamengo. É claro que são 30 pontos ainda, mas ninguém alcança mais, pode se considerar campeão brasileiro. Aí vem as vagas para a Libertadores, que é muito importante, então acredito que o Palmeiras está em segundo com 57, o Santos com 52, esses 3 já praticamente garantidos. As outras 3 vagas, tem o Internacional com 46, aliás o São Paulo com 49, também classe, bem também, aí vem o Internacional e Corinthians com 46, 45, então você vê essas 6 equipes, e o Grêmio chegando. O Grêmio ganhou do Botafogo ontem 3 a 0, depois daquela goleada que ele sofreu, descontou do Botafogo do Rio, e agora também está chegando, e são 7 equipes, 8 ali disputando essas 6 vagas. Então, no meio de semana tem, quarta-feira, Palmeiras e São Paulo, jogamos. O Flamengo vai a Goiás, enfrentar o Goiás, que tomou de 4 ontem do Atlético Paranaense, e o Santos joga na Vila contra o Bahia, o Santos que também está bem no campeonato, e joga em casa, e tem tudo, aquilo que a gente diz, caiu na rede é peixe, então lá na Vila, que nem você falou, lá é difícil ganhar. A Vila é igual a Bomboneira, lá do Boca Juniors. O Boca Juniors perdeu do River Plate por 1 a 0, mas tinha, ganhou de 1 a 0, mas tinha perdido de 2 a 0, lá no campo do River, e ficou fora da Libertadores, cuja final será em 23 de novembro, entre Flamengo e River Plate, jogo no Chile, em Santiago. É claro, se lá no Chile a coisa amenizar, acalmar, porque nós temos aí 20 dias, né, para o jogo, então, 20, 25 dias, e eu acredito que lá a coisa deve se acalmar, a exemplo de toda a nossa América do Sul, e que a coisa precisa baixar a poeira, né, Vila? É, tomara, né, Então, o Bolsonaro já mandou o exército, ficar de barba de molho, qualquer coisa, entra aí com os cavalos e mete o rei nessa turma, e o Tite convocou, e o Tite convocou a seleção, porque tem esses dois jogos para fechar o ano, contra a Argentina, e o outro contra a Coreia do Sul, os jogos são uma naralha saudita para aquele lado lá, e o, aquele Rodrigo, o menino do Santos, lembra? Lembra? Que foi rendido para o Real Madrid, ele foi convocado pelo Tite para a seleção brasileira, espera-se que o Tite coloque para jogar, não adianta você convocar a gurizada, tem vários jogadores novatos chegando, mas ele coloca cinco minutos, convocar para convocar, é, igual não dava, cinco minutos não dá para você apresentar nada, não dá nem para esquentar, pelo menos 45 minutos, mas só de convocar, o menino já vai se adaptando, e tem condições de futuramente, essa seleção, precisa dar uma mudada nessa cara da seleção, quatro amistosos, não ganhou nenhum, para mudar essa seleção, a primeira coisa que tem que fazer, tem que tirar esse Neymar, Neymar estraga a seleção, Neymar está machucado, Neymar não joga bola, quando joga só quer que passem para ele, quando passa para ele, é um caicá desgraçado, quer dizer, E o Durgo, aquele ataque é aquela mesmice, você vê lá, é Firmino, Gabriel Jesus, Coutinho, e não sai daquilo ali, daquele marasmo, está fácil marcar a seleção. Porque técnico, não sai por aí, não tem olheiros que saem por aí, olhando o carabão, jogando no terrão, por exemplo, tem cada carabão de bola, que se por lá, dá show, agora não, os caras ficam, sabe, virou um negócio nojento, tal de futebol, está virando, tomara que não vire, e esses craques surgiram no terrão, Pelé, começaram jogando na Varzinha, como se diz, mas é isso então, Bede Palma, uma boa semana para todos, muito obrigado, seu Ponto, na quinta nós estamos aí. Legal, olha, enquanto eu espero o grilo, eu vou dar aqui o resultado da Mega Sena, concurso 2202, que correu no sábado, dezenas, 11, 29, 37, 38, 43, e 60, quer dizer, ninguém acerta um trem desse, acumulou de novo, mas alguma coisa está acontecendo com essa Mega Sena, eu tenho duas coisas para discutir essa Mega Sena, ou eu chamo a NASA, chamo a NASA, ou eu chamo o grilo, eu acho que o grilo está mais fácil, está bem do lado, ou eu chamo a NASA, ou eu chamo o grilo, não sei o que eu chamo, isso sem contar, Bede Palma, que o Brasil é um dos poucos países do mundo, onde se administra as nossas loterias, e 70% do arrecadado fica para o governo, 30% que é prêmio, está parecendo o jogo do bicho, o cara quando acerta, já perdeu, perdeu até a mãe, já, já, bom dia a todos, bom dia seu querido, tudo bem? Você contou aquela história lá do cara do Pato Donald, isso me lembrou, é boa a história do Pato Donald? Boa, é boa? É lógico, isso me lembrou a história de um fanho, um cara forte, corpulento, chegou no ponto de NASA, vai dar, eu já senti que vai dar merda esse negócio, mas eu vou deixar até o fim, para ver o que é, onde é que nós vamos chegar nessa história? Ele chegou apavorado, que o ônibus já tinha acabado de chegar, e ele não conseguia ler o itinerário, aí ele falou para o senhor, ele era analfabeto por acaso? Possivelmente, porque ele não conseguia ler, aí ele falou para um rapaz, um senhor mocinho, que estava ali bem vestido e tudo mais, esse é, esse é, ônibus, é do São Conrado? O cara ficou quieto, não deu a mínima, virou o cara até, aí cutucou, você achou que não ouviu, é do São Conrado? Continuou quieto, não falou nada, quando eu já estava saindo, uma senhora que estava do lado, falou, esse é sim, é do São Conrado, só pode ir embora, e foi embora, ela botou as mãos na cintura, falou para o cara, o senhor é bem vestido, aparentemente tem cultura, com uma educação péssima dessas, por que não disse para o coitado, que é analfabeto, que esse é do São Conrado, esse é, ah, eu ganhei, mal, um tapa, ai, 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 ainda bem que não deu a merda, que não estava pensando, são sete e cinquenta, bom, vamos lá, fronteira, final de semana, mataram cinco, é porque a semana passada, fizeram um jejum, né, aí chega o final de semana, está chocando bala, se você comprar, você tem que comprar um, um guarda-chuva de chumbo, tem que cobrir a cota semanal, para você entender o negócio, a greve de petroleiros não teve, não teve greve de petroleiros, eu enchi o tanque do meu carro à toa, está aí meu carro agora com problema, não estava acostumado, nunca viu o tanque cheio, a hora que vem, fica engasgando, que coisa, tá bom, o que mais? Olha só, você falou que lá está chovendo bala, no Caiobá 2, esse final de semana choveu, viu, choveu pedrado e garrafado na PM, o que é isso? Na PM? Na PM ainda, vocês caras querem confusão mesmo, o que é isso? O Grilo, tem uma para você aqui, Igreja da Dilma, Igreja Quadrangular do Triângulo Redondo, aquela é demais, né? Igreja Quadrangular do Triângulo Redondo, é mole essa? Faz todo sentido, ou você quer mais? E essa ainda do Caiobá lá da PM, é o seguinte, a PM foi lá atender, uma reclamação, que já era no mínimo a décima quinta reclamação, de som alto numa casa lá e tudo mais, muita gente bebendo, foi uma barba dela, quando for atender, vai uma viatura simples, né? apenas para conscientizar, vamos lá, tem um papo com os caras, a viatura nem chegou perto, choveu um monte de pedra, só que o detalhe, que o Tático estava na região, fazendo algumas coisas, aí a conversa é mais embaixo, lógico, aí chegaram na voadeira já, o Tático é feroz, aí para os caras aprenderem a se comportar, o Tático é igual mãe, não quer saber, já chega dando voadeira, pronto, ainda mais se é PM que está pedindo socorro, imagina, então o que você acha? vamos lá salvar os irmãos, aí já chega lá, já mete a bota em todo mundo, é verdade, não queira receber a visita do Tático nunca, não, nessas ocasiões, nunca, eu vi aqui uma demonstração realmente de rigidez, na conduta dos seus subordinados, e realmente, claro, que um coronel PM e tudo mais, ele tem suas razões para agir assim, com toda certeza, porque um PM, disse que ele foi preso, que estava dirigindo embriagado, só que nem dirigindo ele estava, ele estava sentado, dormindo, de tão bêbado, fingindo que estava dirigindo, então eu estava tentando trocar o pneu, mas não estava conseguindo, é que ele via dois pneus, qual que eu troco, a hora que eu pego um, aparece o outro, a hora que eu pego um outro, não desaparece o outro, não refrescaram para ele, de jeito nenhum, não, não refrescaram não, foi parar na delegacia e tudo, esse não é aquele preso, que tinha uma garruxa dentro do carro, o cara tem uma garruxa, pô, garruxa é arma de pirata, bicho, tranquilo, daquele tempo ainda, cara de garruxa, ele ia achar que está armado, ele vai ser enquadrado, para deixar de ser cretino, vai deixar de ser burro, você é aquele cretino da garruxa, senta aí, que você vai pagar o preço de um revólver, agora para você se prender, desde fora teve tanto assalto e roubo, que começou desde a quinta, sexta-feira por aí, que lá no universitário, teve os ladrões lá, que parece que invadiram a casa da terra do nunca, sabe, então eles chegaram a forçar o portão, para entrar, para roubar alguma coisa, rapaz, isso parecia a terra do nunca, de tanto menino, tinha lá dentro daquela casa, vou ser o Peter Pan de vocês, acontece que os vizinhos, viram aquela movimentação em pleno dia, acharam que eles iam sequençar um dos meninos, afinal o que não faltava era menino, tinha menino, tudo quanto é modelo e cor lá dentro, tinha menino de olho preto, olho branco, olho marinho, olho cordillosa, tudo quanto é jeito, quando eles perceberam que a vizinhança vinha para cima, saíram correndo, fugindo, e exorteando no pescoço de menino, atropelando menino, atropelar os meninos, ladrão atropelador de criança, olha, para você que está nos ouvindo aí, se você estiver pensando em fazer uma construção, amigo, A Concressul é uma empresa sumatogrossense, e especializada em construção de pré-fabricados de concreto, e os preços da Concressul, é como eu digo sempre a vocês, são imbatíveis, galpão para indústrias, chacras ou fazendas, estruturas para prédios, salões de festas, galpão para quadras de esporte, Concressul, sempre o melhor preço de galpão, visite o Instagram, e o Facebook da Concressul, ligue 3025-6425, vou repetir, 3025-6425, e fale com o Marcão, 7h56, tem mais aí, seu Guido? Tem mais, eu acho que tem, eu acho que o que é isso, arrastão, olha, tanto tipo de assalto teve nessa cidade, teve arrastão no Indubrasil, mas arrastão do que, vai arrastar o que? Diz que uma turminha saiu, porque no Indubrasil tirou a bambua, e tirou a fábrica de graxa do Jair Minho, não sobra mais nada. Aí é aquele começo da pista, ele foi invadido, foi passando de comércio em comércio, arrastando, levando dinheiro, lavando as coisas, armadas inclusive, entendeu? Agora, se é no Indubrasil, a arma deve ser foice, nem chave, as coisas assim. Pessoal do Indubrasil vai pegar você, Grito. Aquele pessoal vai ficar bravo. Só os bandidos. Não, com os bandidos, eles não tem nem como ficar bravo, bandido, a conversa é muito curta. Dede Paula, o nosso amigo Potência, tem uma missão muito nobre a partir de hoje. Moralizar a galera do chapéu. Não que a galera do chapéu seja desmoralizada, muito pelo contrário, são bem morais mesmo, entendeu? A galera do chapéu que se frequenta lá, o Rancho do Tio Léo, o Bar, entre outros. É tudo beleza. Só que tem uma turminha aí, que inventou de ser galera do chapéu, mas fazer assalto. Ah, com o chapelão na cabeça. Com o chapelão. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Já está rolando nas redes sociais, a filmagem deles, fazendo assalto, entendeu? Na vida das bandidos. É com o chapéu. Só falta estar a cavalo, é ou não? É, mas não tem. Não, é, tá com o chapelão e tá a cavalo. Olha, teve uma graça até que passou mal, tamanha a violência, que eles entraram na conveniência, fazer roubar as coisas e tudo mais lá. Mas está já filmado, gravado, e agora, lógico, a PM já vai notar um pouquinho mais, esses de chapéu, né? Bom, eu quero, já terminou? Acabou, esgotou? Conta a sua última, que eu vou contar a minha última aqui, que vai fazer neguinho chorar. Vai fazer chorar. Vai fazer chorar. Dourados, Bedi Paulo. Dourados. Um senhor de 63 anos, entendeu? Foi, na conveniência, foi pegar uma outra cerveja pra ele, esbarrou, esquerda, falou só e sem querer, sabe? No braço de uma mocinha que estava lá, derrubou a cerveja dela. Isso é muito grave. É, agora, como é, se fosse um litro de gasolina, não ia dar tanto berró quanto uma cerveja. É, com certeza, né? Aliás, e aí que aconteceu? Lógico que moça bonita parece brabo, diz que apareceu dizendo que era marido da moça, deu um tapa na cara do véio, e ainda meteu bala. Ah! A sorte que o véio parecia o Coringa, né? Conseguiu desviar da cara, mas pegou o ombro dele. Chegou a polícia! Por favor, chama a polícia! Aí, isso é pro senhor. Bom, acabou o programa. Acabou o programa. Eu só quero terminar o programa de hoje dizendo para o pessoal da Secretaria de Educação, vocês tomem providências sobre o que está acontecendo no Zé Du. E eu vou falar com o governador e vou exigir que ele cumpra a palavra que ele deu para mim aqui nesse programa. Não é possível que vocês vão continuar fazendo essa sacanagem que vocês estão fazendo com os filhos dos servidores públicos. Respeitem as crianças. O Zé Du virou um depósito de crianças. Acabou aquela educação que se dava às crianças. E parabéns se vocês tomarem providência em relação a essa coordenadora de lá. E a associação dos pais e mestres do Zé Du, que mestre já não tem mais, só dos pais, a tal de APM, vocês que criem vergonha na cara, vai lá e briguem e exijam que deem educação de qualidade para o filho de vocês. Vocês estão tão amofinados que estão aceitando aquilo que Dona Carla e Dona Márcia estão dando para essas maravilhosas crianças. Talvez vocês não saibam o crime que vocês estão cometendo em não fazer esse tipo de exigência. Beijo para todo mundo. Amanhã às sete eu estou aqui. Beijo, tchau! A Difusora Pantanal apresentou o programa Boca do Povo. De volta amanhã às sete da manhã. Difusora!